Uma garagem com exemplares de marcas e modelos incontornáveis das décadas de 70 e 80. Ricardo Kendall tem um Alfa Romeo Monterreal de 1961, igual ao do tenor Luciano Pavarotti, edições especiais da Porsche e modelos valiosos da Ferrari como o 550 Maranello. A garagem deste sócio do ACP Clássicos já teve mais carros, mas a opção agora é pela qualidade. Andei um bocadinho pelo mundo todo a comprar carros e na altura foi engraçado, porque chegamos aos 50 carros. Estou num processo de reduzir a coleção e de apagredá-la, de melhorar as peças que tenho e graças a Deus tenho corrido bem, tenho me divertido imenso acima de tudo e quase todos os dias ando de clássico, que é uma coisa também simpática. No dia-a-dia ou em eventos como o Passeio dos Ingleses à CP, do qual é participante acido, Ricardo Kendall não perde uma oportunidade para exibir os seus clássicos. Eu acho que os carros antigos são para andar. Aliás, a pior coisa que se pode fazer a um carro antigo é não andar. Mesmo que esteja a chover, andem nos carros. E, portanto, eu tenho um programa em que todos os carros andam uma vez por mês. Alguns andam mais do que uma vez. Às vezes também é difícil com a vida que tenho e chega aos últimos dias do mês e ainda me faltam 4 ou 5 carros. Então, um sábado com 3 carros, um domingo com mais 4, às vezes torna-se difícil. Daí também uma das razões de reduzir um bocadinho a coleção. Com menos carros, mas a mesma paixão, o que não falta são histórias para contar. Eu acho que quase todos os carros têm uma história. Por exemplo, o SLR é um carro que há muito poucos em Portugal e no mundo. E eu fui comprar-lo a Barcelona, meti-me no avião, tive imensas horas à espera que a transferência ficasse efetiva. E depois meti-me no carro e vim por aí fora à chuva com um carro daqueles com 600 e tal cavalos só a tração atrás. Um perigo. Um perigo que valeu a pena correr. O SLR mantém-se na garagem junto a muitos outros exemplares, exclusivos e de edições limitadas. Um perigo que valeu a pena correr.